O Grito das Mulheres Sinceras de São Luís aí! O Grito das Mulheres Sinceras do Brasil aí! Ainda não é o seguinte... Opa! E quem dá valões vazia a mão do escorilho com o rei que é o rogão! A gente vai lá! E quem é do Flamengo faz... O Grito das Mulheres Sinceras do Brasil! O Grito das Mulheres Sinceras do Brasil! I camps took over! E quem temvalões vazia de peso para o которого ele viu? Quem temvalões vazia! I Lori... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma